Passou 3-0 igual nós agora, há dois dias atrás. O mais top que dá pra passar, 3-0. Cara, foram, ó, o fino do fino. E aí tem um streamer, que você deve talvez conhecer pelas transições do Gaules, o BTO. Já ouviu falar. Ele tá sempre nos campeonatos, ele faz lá um loco com microfone e tal. Ele faz lá um... Aí ele tá lá e ele brinca, ele chama uns caras que sabem jogar e monta um mix ali, tipo, pra montar um pug no Dota e joga os campeonatos. E ele acabou de eliminar o time argentino. Não é brincadeira? Aí é duro, né? Cara, mas é... Olha o Cello, olha o Cello, moleque. O bicho tá G ponto, G ponto Cello, velho. Bonitão, na marra máxima, moleque. Tem que respeitar, velho. O CS tá duro, o CS tá duro. Se você vacilar, se você entrar meio mole no dia assim e falar, ah, vou jogar contra a seleção do BT, cara, tu perde. E dá pra vacilar fácil, né? A gente sabe vacilar muito bem. Dá pra vacilar muito bem. Comentário aí. God, né?